Olá, apresados alunos, senhores pais e responsáveis, a todos os educadores, professores, a toda a comunidade escolar e a todos aqueles que estão assistindo. Eu sou o professor Igor, sou professor da Secretaria de Estado de Educação do Estado Pará, e nesta videoaula, nós vamos, vou apresentar para vocês as colors, tá, cores, certo? Como exercício de fixação, vocês deverão pronunciar, falar cinco vezes, tá? Cinco vezes a cor. Então, conforme as cores vão aparecendo, falarei a pronúncia delas e você repetirá cinco vezes, tá bom? Vamos lá. A primeira cor é red, red. Red, 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 tá? Vermelha, ou vermelho, tá? A próxima, blue, 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 blue. A cor azul, tá? Próxima, é a cor green, 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 green. É a cor verde. Muito bem. Próxima, qual é a cor agora? É a cor yellow, 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 yellow. Yellow, yellow. A cor amarela, ou amarelo, tá? Próxima, agora é a cor purple, purple, purple. É a cor roxa, ou roxo. Muito bem. Próxima, qual é a cor? É a cor brown, brown. Brown, brown, brown. Qual é a cor? É a cor marrom. Muito bem. Próxima, e agora? É a cor marrom. Muito bem. Próxima, e agora? É a cor black. Black, 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 black. Black, black. É a cor preta, ou preto. Muito bem. Próxima. Agora, agora é a cor... Agora, é a cor... Cinza. Cinza, tá? A cor cinza. Próxima. Agora, esta é a cor... White, white, white. White, white. White, white. É a cor... Branca, ou branco. Muito bem. Próximo. E agora, temos a cor... Orange. 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 Que é a cor... Laranja. Tá? Cor laranja. Próxima. 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 Agora, nós temos a cor... Pink. 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 Tá? Muito bem. Tá? Muito bem. Aqui, se você quiser especificar a tonalidade de cada cor, para dizer que ela é... Por exemplo, a cor que nós temos aí, que é... Nós vimos... Green. Não é? Se nós quisermos dizer que essa cor é um verde claro ou um verde escuro, você vai colocar uma palavrinha antes da palavra Green. Vamos ver. A tonalidade mais clara da cor Green, você vai colocar o que? Antes de Green, você vai colocar Light. E a tonalidade mais escura de que? De Green, você vai colocar a palavra Dark. Tá? Então, Light Green é verde claro. E Dark Green é verde escuro. Tá? Então, é só você colocar a palavra Light ou a palavra Dark antes de cada cor que você acabou de aprender, que você vai o quê? Que você vai especificar se aquela cor é mais clara ou mais o quê? Ou mais escura. Tudo bem? Então, como o quê? Como exercício oral, o quê que você vai fazer? Cada cor que você acabou de quê? De aprender. Você vai repetir. Você vai repetir dez vezes, tá bom? Em seguida, você vai o quê? Você vai repetir novamente por dez vezes cada cor. Só que utilizando as o quê? As palavras Light para o quê? Para dizer que aquela cor é mais clara. E Dark para dizer que aquela cor é mais escura. Tá bom? Obrigado pela presença de todos e nos vemos em uma próxima videoaula. Tchau, tchau, tchau.